E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galera, eu vou tá trazendo aqui pra vocês Uma nova aula onde Demo, Slay ou Okimitsu no Yaba Não sei o jeito que você fala, mas é uma nova aula Essa aula tá bem legal, então antes de começar o vídeo Já deixa seu like aqui, deixando seu like Me motiva a tá trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, se inscreva-se no canal, ativa o sininho Pra gente tá chegando aos 16 mil inscritos até o final desse mês E rapaziada, deixa seu comentário pra mim ficar sabendo o que você tá achando do vídeo, beleza? Então eu vou mostrar a aula aqui sem enrolação Rapaziada, essa aula aqui do meu amigo Dr. Rony O canal dele tá aqui na descrição junto com o download Mano, moleque, é muita gente boa Primeiramente você já vem com esse mega menu Você consegue escolher se você for Oni Ih, escolhi ser Oni galera É, sem querer escolhi ser Oni Cara, deixa eu pegar aqui outro então Aí galera, no shift você muda, tá ligado? Tá, clique Ah, próximo ao botão esquerdo galera Ah Por enquanto Aqui, putz, aqui ó Próximo ao botão esquerdo Caraca Ah, tá mudando Tá, eu virei Oni galera Virei Oni Vamos ver se eu pego aqui E pay Virei caçador galera Que que é isso? Pega uma lucky block Peguei uma espada Nossa, peguei uma espada galera Nossa, peguei a espada Acho que sei lá qual espada é essa E a roupa de caçador Caraca Caraca Mano Também ganhei aqui A de treino A espada de madeira Caraca Bem da hora galera Bem da hora mesmo Bem da hora Mas enfim galera Eu separei aqui alguns baús E eu vou estar mostrando pra vocês Vocês já viram que tem esse menu aí de seleção Caraca Tô muito rápido galera Tô muito rápido Mas enfim Vamos estar mostrando aqui pra vocês Primeiramente tem essa espada aqui galera Essa espada aqui bem legal Que é a que eu tinha pego também Bem massa mesmo Essa espada ali da hora Também tem essa espada aqui galera Essa espada aqui Como você pode estar vendo aqui É duas espadas Também bem legal aqui O movimento dela Beleza Também tem a espada do Tanjiro Calma aí Que é a espada do Tanjiro galera Como você pode estar vendo Bem louca Tem essa espada de treinamento E também tem a espada do Zinetsu galera Olha aqui Bem top mesmo galera Calma aí que também Eu vou mostrar mais coisas aqui pra vocês Tem aqui umas coisas bem legais galera Como assim A respiração da besta Como você pode estar vendo Besta nível 1 Que ó Bem da hora mesmo galera Eu tenho que estar com a espadinha da besta né mano Meu Deus Eu não sei qual é a espada da besta galera Tá Então me desculpa aí se eu pegar errado Tem a respiração da besta Como você pode estar vendo Bem top mesmo galera Bem massa Também Opa Calma aí Vou pegar o Tanjiro galera Tem a respiração da água galera Como você pode estar vendo Você libera a primeira forma de água Calma aí Nossa Eu soltei água Meu Deus Nossa Eu fui pra longe galera Aqui ó Você libera isso daqui Tá ligado Que é a primeira forma de água galera E você tem que ir o pano Pra ficar mais forte Toma lá galera Hit kill galera Hit kill E o mais legal de tudo dessa addon rapaziada É que tudo é craftável ó Você vem aqui ó E você consegue craftar as coisas galera Então tipo Ou seja Tudo é bem craftável Você consegue estar craftando as coisas aí Pra você estar jogando Beleza mano Então bem massa Essa daqui eu acho que é uma addon bem legal Pra fazer guerra galera Vou ser bem sincero Eu acho bem legal Aqui ó Respiração do trovão Como você pode estar vendo Ai meu Deus Respiração do trovão Bem top galera Tipo bem Insana mesmo Também tem mais coisa aqui Que eu vou estar pegando no game mode galera Mano Eu não assisti ainda No Devil Slay o completo galera Eu estou no episódio 8 ou 9 Então eu não manjo de muita coisa Tá ligado Mas ó Eu sei que tem Ah Tá Eu sei que tem esses daqui Que são as respirações Que eu já mostrei Tem a da água O porco Caraca mano É tem umas coisas aqui bem legal galera Tem umas coisas bem legal Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os Oni galera Pra vocês É Verem como está funcionando aqui os Oni Primeiramente tem o Oni 1 Esse daqui é o Oni 1 Acho que é o da Não sei de quem é esse Oni não Isso é bem sério Eu ia falar que é a da Nezuko Chan Mas acho que não é não Tem esse Oni 2 Nossa senhora Oni 2 Bem massa mesmo Estou com fome ali E tem o Oni 3 galera Tem o Oni 3 aqui Bem massa mesmo Tá ligado Bem insano E é isso galera O Oni fica passando fome mano Tá prelando E passa fome Eu acho que conforme você for É Jogando galera Você vai Nossa pegar carne Pô não né mano Pelo amor de Deus né Ô galera Vamos pegar aqui um bifão né Eu acho que conforme você for jogando Você vai ficando mais forte Tá ligado Você vai se upando cada vez mais galera Eu acho que é bem assim mesmo E o Oni sempre fica com fome galera Então é isso Acho que o XP vai passando Você vai ficando mais forte Porque essa Adam foi feita pra guerra né galera Caraca Tá bem top mano Tá bem top mesmo Deixa eu ver se é assim mesmo Calma aí Deixa eu tá pegando aqui Barra Game Mode S Vamos tá pegando aqui Os frascos de XP galera Porque eu sei que o Rony fez isso aqui Pra guerra mano Eu vou ter que tá vendo Como funciona muito bem essa Adam Beleza Vamos lá aqui S e vamos ver Vamos ver se eu vou ficar mais forte Conforme o XP vai vindo Mas eu acho que nem mano Eu acho que tem alguma coisa Pra você ficar mais forte galera Eu ainda não sei o que que é Pra eu ficar mais forte mano É Não é o XP galera Não é o XP que deixa mais forte Deixa eu só ver aqui Se eu consigo Trocar aqui com Com eles Não Não dá pra trocar Mas dá pra matar É galera Não dá pra trocar Mas dá pra matar mano Eu sei que ali pra frente Tem o Tanjiro Nossa mano É bem legal É bem legal essa Adam É bem legal Ali ó O Tanjiro ali ó Também deve ter o O Zinetsu também que eu vi Eu achei ele ali Por ali Mas eu achei bem legal essa Adam Bem legal Ela tá na versão 1 galera Ela não tá completa Ela ainda tá na versão 1 Na beta Tá ligado É não dá pra trocar com o Tanjiro Ah ele já dropa Umas coisinhas mais legal galera Olha aqui Vamos ver o Zinetsu Se dá pra trocar Não não dá É mas ele também Dá umas coisinhas bem legais galera Bem massa Cara eu gostei dessa Adam Se bem sincero Achei bem top mesmo galera Nossa é uma Adam Bem legalzinha Mesmo tendo na versão 1 Eu achei muito massa Essa Adam galera Mesmo tendo na versão 1 Ela é uma Adam Bem promissora Tá ligado Eu achei essa Adam Bem promissora mesmo Tá como eu tô com o modo Do negócio aqui De Oni Eu fico passando fome galera Calma aí Pronto Agora vocês vão entender Clear Agora eu pego Safe Galera também tem aqui Essas roupas aqui Que eu vou estar mostrando Todas pra vocês Tem essa roupa de caçador Como você pode estar vendo Tipo bem top mesmo Essa roupa de caçador É deixa eu estar mostrando aqui Outras roupas aqui pra você Tem essa roupa aqui Que eu não sei de quem é Não sei de qual personagem É essa roupa Achei essa roupa Sei lá Cheguei no anime Eu achei meio feia mano Vamos ver Essa daqui Ah essa daqui já é da hora Galera Essa daqui é da hora Bem massa mesmo galera Daqui eu gostei Você fica aqui marombinha Tomarombinha Vamos Pega no shape do pai O projetinho Daqui é a do Tanjiro Galera A do Tanjiro é louca mano A do Tanjiro é bem massa Gostei pra caramba A do Tanjiro E também tem a do Zinetsu Galera Cara a do Zinetsu Ficou bem incrível mesmo De verdade mesmo Eu achei bem massa Do Zinetsu Caraca mano Tá insana Cara Tá insano Dá até pra fazer uma série De verdade mesmo Gostei pra caramba Dessa Adam Dá pra fazer bastante coisa Tá na beta Mas ela tá Tá bem completinha Galera Eu achei tipo Na beta Tá bem completinha Rapaziada O que vocês acham Da gente fazer uma série Com essa Adam Tá ligado Vocês acham A gente fazer uma série Aquela série bem completinha Bem legalzona Eu acho que vocês vão se amarrar Galera Eu acho que vocês vão gostar Papo reto Eu gostei pra caramba Achei bem tranquilona Vamos ver se tem Spawn aqui Eu não mostrei esse Spawn Achei bem completinha Tipo a versão 1 Galera Que eu tô levando em conta Que é a versão 1 Pra ter a V1 Ela tá muito bem feita Galera Tá tipo muito bem feita Tem uns Spawn aqui Esse daqui tá bugado Mas vamos ver se dá pra spawnar Tem uns Spawn aqui Vamos ver o que Que spawna Galera Esse daqui Ó o Zinetsu Esse daqui Ah é um Oni Galera Provavelmente por isso Tá pegando fogo Esse daqui é o Tanjiro Esse é outro Oni Aqui Vamos ver quem é esse Esse daqui é outro Oni Vamos lá Ah Esse daqui ainda não tá pronto Tá Esse daqui é um caçador E é isso galera Não tem a Nezuko-chan não Não tem a Nezuko não galera Ah queria ver a Nezuko-chan aqui galera Caraca Mas não tem ela rapaziada Mas rapaziada Enfim mano O vídeo de hoje vai ficando por aqui Não tem muita coisa pra gostar da Adam Porque ela tá na versão 1 Mas eu espero que vocês tenham gostado O download tá na descrição Junto com o vídeo Se não vai baixar Se você não for inscrito Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Pra você tá ajudando o canal a crescer Eu conto com o apoio de todos vocês Tamo quase chegando aos 16 mil inscritos Mano A meta é 20 mil até o final do ano E eu conto com a ajuda de todos vocês aí Pra essa meta Beleza Então muito obrigado a todos mesmo Do fundo do meu coração Valeu Falou E tchau Fui galerinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau